Após o fim de Segundo Sol, Luís Bianco, que interpretou o Clóvinho Falcão, viajou com o marido, o pianista Lúcio Zandunadí, para uma curta temporada em Portugal. O ator vai ficar duas semanas por lá em cartaz com o show Gisberta, faz com o marido. O casal chegou nesta quinta-feira e já fez aquele clássico registro juntos na teclinha.